Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu sou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de Roblox, e hoje é só, estamos aqui no meu amanhã... Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no elevador, então bora pro vídeo, vai... Bora lá, pessoal, vamos ver o que vai acontecer, mami. Eu acho que a porta já vai abrir, porque... Ixi, apagou a luz! Ai, o que aconteceu? Calma, tem... Vai acontecer algo... Calma, tá acontecendo alguma coisa, Ju? Não tá acontecendo nada, eu acho. Vem, a luz apagou, gente, só isso. Tá acontecendo... Ai, meu Deus, o chão, mãe. Ah, o chão tá caindo! Mãe, mãe, mãe! Não, sobe, sobe! Ah, tá. Que coelho, gente, achei que ia acontecer alguma coisa... Ok, ok, pessoal, conseguimos. Foi de boa, vamos esperar o próximo. Vamos, mãe, quero só ver o que vai acontecer. Sim, essa foi de boa, gente, deu um medinho ali no começo. Eu achei que a gente ia morrer algo assim, mas não. Sabe o que eu achei? Que o chão ia abrir e a gente ia cair. Só que não, tipo, foi só uma decidinha e acabou. Ele só tem uma decidinha e tudo mais. Tá, vamos ver o que vai acontecer agora. Sim... E... 3, 2, 1... Ixi... Um vulcão? Temos um vulcão. Olha, o que eles estão fazendo? As pessoas estão duelando, estão conversando... Oi? Eu acho que elas vão ser atacadas pelo vulcão, não? Não sei, Ju. Porque tem um vulcão ali... É, pode ser, vamos esperar pra ver. Ah! Eu acho que alguém meio que explodiu. É, alguém... Ah, e o moço veio aqui pro elevador. Olá! Olá, moço. Ele tá falando assim, Só me dê um hot dog! Nossa, por isso que você explodiu teu amigo, que coisa feia, hein! Só por causa de um hot dog, como assim? Ele tá perseguindo a menina, me dá um hot dog. Ela não tem! Gente, a gente tem que comprar um hot dog pra esse moço. Sim, ele não vai deixar a gente em paz. Olha, coitado, ele tá pedindo muito hot dog, ninguém tá dando pra ele. Sim, a menina tem uma batata na mão. Serve, moço, uma batata? Serve uma batata? Aí você come e você pensa, hum, é um hot dog, batata palha, maionese, né? Sim... Opa! Chuva de pato! Chuva de pato! Nossa! Que massa, gente! Ai, gente, que bonitinho! Que fofinho! Que legal, pessoal! Gostei, chuva de pato, gente! Diferente! Mãe, volta pro elevador! Vou voltar, vou voltar. Vou voltar, pessoal, porque, né? Sim... Agora você conseguiu um pato? Será? Eu quero um pato! Ah não, mas deve ser outra coisa, porque o patinho cai e some. É verdade, pessoal. Ah, tem um pato na mão dela. Tem duas menininhas com um pato na mão? Ô mãe, eu acho que o próximo vai ser aqui, ó, Super Mario Galaxy 2. Ah, será que aparece o que vai ser? Talvez, tava escrito aqui dos patos aí, não sei, né? Ah, então vamos ver se vai dar certo isso. Se for, a gente sempre vai saber o que vai acontecer, então. É, daí a gente não é pega de surpresa! É, verdade. 3, 2, 1, e... Tcha-tcha-tcha! Boa, abrem as portas do elevador! Porta? Que isso? Não, não tem nada a ver com o Mario não, Ju. Também acho que não. Ai, que isso? Pera aí... É um parkour? Ah, tá subindo uma água, Ju, tem que fazer parkour! Ai, float escape! Nossa! Gente... Tá subindo água, como assim, gente? Calma, calma! Ih, eu tô vendo que eu vou cair, Ju! Ui, não cai, mãe! Pra onde que a gente vai agora? Não sei... Eu só tô indo! Você tá subindo? Ah, você tá subindo, Ju! Ui, quase que eu caí! Calma! Gente, é meio difícil! Calma! Ah! Eu acho que eu vou conseguir! Ou não, né? Gente, eu consegui? Uh! Consegui! Conseguiu, Ju? Ah, eu consegui um troféu! Ah, que legal! Eu também, Ju, ó! Olha! Ah, a gente conseguiu! Aê, pessoal, quando a gente termina aqui, a gente ganha um troféu, que legal! Ah, que maneiro! Arrasamos! Acho que ninguém mais conseguiu o troféu, mãe! É, eu acho que não, talvez eles não tenham tentado! Talvez seja assim que a menina conseguiu o pato, ó, pegou muito pato, entendeu? Daí ela conseguiu... Pode ser! Não se sabe... Ah, e a gente fica com o troféu, que legal! É... Olha só! Olha o troféu! Não é um pato, mas é um troféu! É um troféu! Podia ser um pato? Podia, mas não temos! Ah, então aqui, ó, não tinha nada a ver, Ju, se tava Mário... É, pessoal, não... Era um float! Não confia nisso aqui, não! Eu acho que tentou trollar a gente isso aí, na verdade! É, e conseguiu, né? Exatamente! Vamos ver agora! O problema é que conseguiu, pessoal! Abra as suas portas! Pum, 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 pum! Que isso? Nossa! Oi? Ai, meu Deus do céu, caiu uma lata de lixo na minha cabeça! Nossa! Gente, tá cheia de entulho! Eu tô esmaga... Ju do céu, você tá aí embaixo? Mãe, eu tô na porta, então sim, eu tô muito esmagada! Nossa! Olha, gente, caiu pato, caiu lixeira, caiu bloco de lego... Caiu bloco de lego... Nossa! Gente! Que loucura foi essa! Gente, como assim? Alguém tem que ser corajoso bastante pra limpar aquele andar! Nossa! Né, mami? Gente, minha cabecinha... Ai, eu vou ter que tomar banho! Ai, eu também, pessoal, porque tinha uma gelada de lixo... Caiu uma lixeira certinho na minha cabeça! Não, eu já caí, assim, porque já caiu um monte de peça de lego, assim, na minha cabeça! Ai, que doideira, gente! Vai abrir! Ai, ai, ai... O que é isso? Não, gente, eu não vou nem ficar perto! Ai, se o povo tá se escondendo, se escondendo! É, se tá todo mundo se escondendo, é porque aí tem! Ai, gente... Pera aí, deixa eu ver... Por que tá todo mundo... Ele tá se aproximando! Ele tá se aproximando! Calma... Mas não dá pra gente ir! Ah! Ah! Aaaaaaah! Entendi! Ele lançou um poder! Entendi! Beleza! E ele pegou o elevador, mata as pessoas e ainda vem no mesmo elevador, você não tem vergonha, não! O que você tá fazendo aqui, moça? Sai! Sabe que você é dessa altura toda, você acha que pode fazer isso com essa pessoa? É brincadeira, hein! Gente, quando você tá tentando ver alguma coisa, assim, num palco, aí tem alguém super grande que tem que ficar assim, ó... Super alto, né? Daí, opa, não tô enxergando! Ah, daí você não consegue, daí você fala assim, não, não, não consigo enxergar! Ai, ai... Bora! E agora, qual vai ser o próximo? Ai, gente, por favor, não venha lixo em cima de mim! Ah, é um quartinho? Um banheiro? Um banheiro? Nossa, é um quarto futurista! É um banheiro... Nossa, gente, olha! Essa privadinha aqui, engraçada, ela é redonda! Pois é, o que que é isso aqui? Eu acho que não acontece nada! É uma sauna? Isso aqui, gente? É só de curiosidade aqui, será? Olha, conheça a sala do futuro! Ah, é! Era uma curiosidade! Ok, pessoal! Interessante! E ó, mãe, a gente já passou por 7 andares! Nossa, a gente tá alto, hein! Tamo, a gente também! Gente, até quantos andares tem? Mas olha só quantos andares tem! Quantos? Ah, 608! Sério? Gente, é muito andar! Sério isso, gente? Ai, eu tô ansiosa pra saber o que vai acontecer agora! E 3, 2, 1, e mami, bora ver! Tchã-tchã-tchã! Eu tô com medo, pessoal! Calma! E? Ixi! Ah! Ai, não! Não! 1x1... Morra! Morra! Ele falou morra! Ai, a parede! A parede vai esmagar! Ai, não, 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 não! Mas a gente não tá esmagando pra esse lado! Aqui, ó! Por que não? Ah, não, tranquilo! Ah, beleza, pessoal! Ok! É, quase não esmagou, gente! Tá de boa! É, essa aqui ó, pessoal, a parede da... Da direita, ela não espremeu a gente, então daí a gente não morreu! É, que bom, né? Muito bom! Olha, agora o moço mudou de lugar! Nossa, inquieta, hein, moço! Ah, é por causa da parede, né? Ele foi empurrado, coitado! Ah, é verdade! Hahaha! Ele tava aqui aparecendo... É, tá certo, gente! Vai abrir, hein! Em 4... Vai abrir em 4 segundos! 3... 2... 1... E... Será que vai acontecer? O que que é? Tem uma vaquinha... Ai, vaquinha! Ai, tem medo de ficar na porta, parece que vai acontecer algo! Gente, não, eu vou ficar... O que é isso? Abriu a boca? Ah! Eu acho que a gente morreu! Matou todo mundo que tava perto do elevador! Nossa! Nossa! Gente, nossa! Bora voltar! Pessoal, vamos ter que ficar esperando aqui, ó! 3, 2, 1 e ok! Vamos voltar lá, pessoal! Fechou, vamos voltar, aê! Opa, voltamos, galera! Tudo bom? Nossa! Quanta pessoa aqui nesse elevador! Gente, a vaquinha hipnotizou, gente! Do nada, abriu um bocão! Pois é, mãe! Já era! A gente ficou assim, ó, que vaquinha bonitinha! Achei que ela ia, sabe fazer o quê? O quê? Sabe tipo touro que ele sai correndo assim muito rápido? Aham! Com o chifre? Então eu achei que ela ia atravessar assim um elevador com tudo? Oh, seria boa, né? Não foi ideia! Seria louco isso! Ixi... Tô enxergando nada, gente! Gente, o que tá acontecendo? Calma! Será que... O que que vai acontecer? Ah, não sei! Ué... Não, agora realmente ele caiu! Agora realmente caiu, pessoal! Nossa! Eu achei que não ia cair dessa vez! Eu achei que não ia cair dessa vez! Eu fiquei pensando assim, não, não vai acontecer nada! Igual da outra vez! Eu achei que... Ah, não, não vai cair, né? Mas hoje... Gente... Esse mapa é mó trollador, pessoal! Sim! Porque da primeira vez ele faz assim, ó... Não, ele só deu uma caidinha! Só vou dar uma chance! Deixou todo mundo confiante, falou assim, agora eu vou de novo! Que daí todo mundo vai ficar ali esperando, né? Ai, gente! Que isso? Ataque de nuvem dentro desse elevador! Oh, louco! Gente! Nossa, pessoal! Ai, 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 ai! Pessoal, que isso? Que maluquice é essa, Ju? Quanto nuvem! Gente, é muito nuvem nesse elevador! Gente do céu! Ah, ficou um aqui! Olha ele falando, vai embora! Ah! Você que veio aqui, seu intruso! Ai, ele é amigo! Hahaha! Gente, como... Gente, que maluquice! O que aconteceu? Não entendi o que aconteceu, pessoal! Não, eu também não, do nada, me abre a porta! Veio uma onda de nuvens! Veio muito, tipo, tinha 100 nubes! Gente, que maluquice! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou, deixe seu like, o like, o seu bonito, com vídeos sociais e seus vídeos! Tchau! Tchau, galerinha!